Eu sou o seu pai. Essa é uma frase famosa do cinema, não é? Darth Vader, Star Wars. Quem é o seu pai? Essa é uma pergunta que muitos não sabem responder. E ela está ligada diretamente ao quarto e último passo para se encontrar um bom terreiro para o desenvolvimento mediúnico. A nossa jornada em busca de um terreiro está chegando ao fim. E você está próximo de obter o sucesso. Meu nome é Beto Ângeli. Sou sacerdote do núcleo umbandista de magia Jardim do Céu. E estou no Umbanda, só Umbanda. Salve meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando sobre os passos para se encontrar um bom terreiro para o desenvolvimento mediúnico. Caso você não tenha assistido algum dos vídeos anteriores, eu vou colocar o link do primeiro vídeo aqui nesse vídeo mesmo. E lá embaixo, nas explicações ali, clica ali em saiba mais. E você vai ver o link dos outros vídeos para você poder acompanhar. Aproveita que você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, clica em gostei para incentivar e ajudar a gente a continuar cada vez mais fazendo vídeos para vocês. Logo, a gente vai falar de outros temas que também são polêmicos e importantes para quem está iniciando na religião de Umbanda. Pois bem, agora, no nosso quarto passo, que também envolve conhecimento, nós vamos falar sobre o conhecimento da linhagem espiritual da casa ou do sacerdote. Como assim a linhagem espiritual da casa ou do sacerdote? É importante que, antes de pedir para entrar em um terreiro, você saiba o nome do guia-chefe da casa. Qual é o guia que conduz os trabalhos como chefe? É um caboclo? É um preto velho? Qual o nome dele? Qual a linhagem dele? É um caboclo de Oxóssi? Um caboclo de Ogum? Um caboclo de Oxum? Uma cabocla? É um preto velho de Xangô? É um preto velho de Ogum? Qual a linhagem dele? Qual o nome dele? Outra coisa que é importante você saber são os nomes de, pelo menos, o guia de esquerda da casa e os principais guias que atuam através do médium dirigente da casa. Então, se você vai frequentar uma casa onde há muito trabalho com baiano, com boiadeiro, você tem que saber o nome do baiano, do boiadeiro, do cigano, do marinheiro, do preto velho, do erê, do caboclo. É importante que você saiba, pelo menos, o nome de um guia espiritual que trabalha com o dirigente em cada linha de trabalho. Por que um guia espiritual? Isso já é um assunto para outro vídeo, mas é claro que é possível que um mesmo médium manifeste mais de um caboclo. Você não tem que saber o nome de todos os guias que trabalham com o dirigente espiritual, mas dos guias-chefes. É muito importante você saber isso para saber quem é o seu pai. Porque, apesar de ser o pai de santo, o dirigente espiritual, o sacerdote, o pai, o pai espiritual é aquele que vai lhe conduzir, é aquele que vai lhe orientar, é aquele que você vai clamar nas suas orações, que se faça presente e lhe auxilie no momento de necessidade, em sua casa ou no seu trabalho. Então, é importante que você saiba o nome dele, a linhagem dele, como funciona a hierarquia espiritual da casa e que você tenha, pelo menos, uma noção dos guias principais que trabalham na casa para poder entender a dinâmica daquela casa. Quando você chega nesse momento, nesse nível de conhecimento, é claro que você já passou ali alguns meses na assistência, eu costumo dizer que pelo menos três meses para um terreiro que tenha trabalhos semanais, três meses são praticamente doze semanas. Dá tempo de você ver um trabalho de cada linha, dá tempo de você prestar atenção no que está sendo feito, conversar com o sacerdote após os trabalhos, conhecê-lo melhor. Então, eu creio que de três a quatro meses é o tempo ideal para que você conheça. Um pouco mais sobre a linhagem. Bom, esse foi o quarto passo, é o último passo praticamente, nós dividimos em quatro passos, sendo que o primeiro foi conhecer as implicações de se escolher entrar para uma corrente mediúnica, ter a ciência da corrente mediúnica. O segundo foi conhecer os trabalhos da casa, como funcionam, que linhas trabalham, o conhecimento da casa. O terceiro foi o conhecimento do sacerdote, saber quem é aquela pessoa, aquele dirigente. E o quarto, o conhecimento da linhagem da casa, dos guias espirituais. E aí, só para a gente não encerrar assim do nada, eu vou preparar mais um vídeo para vocês, que é um apanhado de tudo, e mais algumas dicas que não fazem parte dos passos para se conseguir um bom lugar para trabalhar, um lugar onde você tenha sucesso no seu desenvolvimento, mas algumas dicas importantes para que você tenha uma boa escolha na hora de decidir que casa vai trabalhar. Isso nós vamos fazer no próximo vídeo, para que o vídeo não fique muito longo. Então, eu agradeço você ter assistido até agora e peço que você, caso não tenha se inscrevido ainda no canal, clica ali em inscrever e manda o seu comentário. Se você quiser saber alguma coisa, pedir algum tema, pode escrever ali no comentário e certamente eu vou atendê-lo o mais breve possível. Todos os comentários serão respondidos pessoalmente e eu agradeço a paciência, agradeço vocês terem acompanhado. Axé!